Oi gente, eu sou a Sam, estou jogando aqui Call of Duty com Juan, sempre joga comigo, que já deu permissão aí pra eu gravar e postar. Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aí de Call of Duty. Eu posto vídeos todos os dias aqui no canal, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. É, eu vou deixar meu Instagram aí na descrição, os dois, o gamer e o pessoal, quem quiser me seguir é só clicar lá. E vamos ver aqui em Team Deathmatch, a gente tá no Meltdown, é um modo muito legal pra jogar. O pessoal tá terminando de entrar aqui e o jogo tá bonito. Eu gostei desse mapa, cara. No começo eu achei mais difícil, mas ele é bom que ele é bem espaçoso, né? Então, a gente não fica encantuado. Tô vindo por aqui porque ficou quieto demais, né, pô. Nossa, eu vi um tiro, já tirei, matei aqui sem saber. Uma need roubar a arma do outro, vamos testar essa arma aqui. Quero só ver. Caramba. Esse modo é muito, tipo, acelerado, né, cara? É bom e é ruim, eu gosto. Olha ali. Morri, mas eu matei também, pô. Caramba, que nervosão que dá. Opa, pera aí, alguém tirou aqui? Ali. Nossa, nem deu tempo. Vou pegar essa arma aqui. Porque é o seguinte. Eu fico tendo duas armas mais aceleradas. Olha aí. Ele morreu já? Nem sei se foi eu que matei, não vi nem nada. Aqui. Nossa, nem deu tempo. Caramba, juntou todos eles aqui contra mim. Nossa, eu atirei nele, cara. Ele não morreu. Que pesado. Olha aí. Aqui. Ah, não, é amigo. Eu pensei que era inimigo, caramba. Ó o busão, hein? Aqui. Nossa, meu Deus, não sei nem onde que eu atirava. De tanto cara que tinha que aparecer aqui. Ai. Que disputa mais acirrada, cara. Que disputa mais acirrada, cara. Nossa. Caraca. Que disputa mais acirrada, cara. 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 Escondi aqui, né? Porque debaixo do telhado não tem como o helicóptero... E pegar de vez... E pegar de vez... Baixinha, né? Menos mal. Tá tenso, hein? Nem deu tempo. Caramba. Acho que vai ser meio difícil a gente ganhar aqui, porque eles estão bem na frente, né? Nossa, eu esqueci que tinha turret além dos caras. Viajei ali. Nossa, que burrada. Nossa, ah, que nervoso. O que é isso, hein? O louco. Ai, que nervosão. Olha que massa a skin dessa arma aqui. Que foda. Que arma que é essa, hein? O louco. Olha aí. Faxininha, hein? Opa. Bom, pelo menos deu pra fazer um pouquinho de aproveito, né? Com essa mania de pegar a arma do oponente e usar. Caramba, tá todo mundo ali, hein? Olha lá. Acabou a partida. Nossa, a gente perdeu, hein? Pesado. Vamos ver aqui o que que deu no placar. Vamos ver aqui o que que deu no placar. Nossa, eu não matei quase nada, hein? Que partida foi essa? Enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay. Tchau. Tchau, tchau.